Olá, seja bem-vindo. Se você está vendo esse vídeo, você pode ter sido vítima de um golpe, aonde usaram aquela famosa série Naud 6. Eu vou explicar como é esse golpe e também dar umas dicas aqui no final do vídeo para não cair nesse golpe. Mais de 5 mil pessoas foram infectadas por um programa malicioso, aonde os golpistas aproveitam o hype do seriado da Netflix Round 6. O golpe funciona assim. Eles prometem enviar uma figurinha da série, mas em vez de instalar as figurinhas da série no seu aparelho, acabam instalando malware que rouba os dados das pessoas, os seus dados, que estão no seu aparelho do Android. Então, eles fazem assim. Eles pegam os dados que você tem e roubam esses dados. Para quê? As informações são coletadas por esses hackers e usadas em serviços pagos de SMS, e aquelas mensagens de celular, né? O nome do arquivo malicioso usado pelo grupo desses hackers é chamado de Joker e era embutido em arquivos baixados na loja da Google Play Store, de acordo com Rebensky e Lucas Stefanko, pesquisadores da Companhia de Segurança ESET. Mas, pode ficar tranquilo, relaxado na sua aí, de boa. Tá? Por quê? Porque a Google Play, a loja da Play Store, já removeu o aplicativo, tá? E agora, eu vou passar para você algumas dicas, algumas dicas que eu uso para não cair em golpes de aplicativos na loja da Play Store. E a primeira dela, que eu vou te passar, é o seguinte. Evite baixar arquivos desconhecidos. Se você ver ali um arquivo bonitinho lá, um aplicativo novo, você não conhece, se puder, evite baixar. Mas, se mesmo assim, você estiver disposto a baixar esse arquivo, sempre olhe antes para ver qual é o nome do desenvolvedor desse aplicativo. Embaixo, vai aparecer o nome do desenvolvedor. E aí, você analisa se esse desenvolvedor é famoso, se ele tem outros aplicativos, tá? E outra coisa também muito importante, é sempre observar os comentários. Veja aí o que o público está falando do aplicativo. Veja se ele realmente funciona. Dá uma olhadinha nos comentários. E a outra coisa que eu faço, particularmente, é esperar o aplicativo ficar mais famoso antes de usá-lo. Se ele é um novo aplicativo, então eu espero, eu aguardo ele a ter mais fama, a ter mais pessoas baixando, e quando tiver mais gente e eu não ver nenhuma notícia aí, ah, tem vírus, ah, é um aplicativo malicioso. Se eu não ver nenhuma notícia, aí sim eu baixo ele, tá? Esses são os truques que eu uso para evitar cair em algum golpe. Bom, se você gostou desse vídeo, quero te pedir que se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas, tá? Bom, espero que tenha te ajudado, e tome cuidado, pois o golpe está aí, cai quem quer. Tchau.